Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Além Túmulo com Helene Solares. Hoje eu estou aqui no cemitério São Francisco Xavier. Mas antes, deixa aí, olha, se inscreve aí no meu canal, ative o sininho, deixe seu like. Você se inscrevendo, você receberá notificações de vídeo novos. Todo dia vai ter um vídeo novo, aí assim você fica sabendo. Muito obrigada aos inscritos, sejam bem-vindos. Como eu falei, hoje eu estou aqui no cemitério São Francisco Xavier. Eu estou no terceiro cemitério, entrando pela Avenida Brasil. Eu não sabia que aqui eram quatro cemitérios, gente. Aquele cemitério que vocês veem lá na Avenida Brasil é o cemitério do Caju. Depois tem o cemitério da Penitência. Aqui vem o cemitério São Francisco Xavier, o cemitério municipal. E ali na frente tem o cemitério dos judeus. Não sei qual é o nome daquele cemitério. Depois eu vou ver, vou filmar lá, fazer um panorama lá para vocês. Hoje eu vou falar de um poeta passando por aqui, eu avistei o túmulo dele e resolvi gravar. Vou falar de Noel Rosa, poeta muito consagrado, uma referência à música popular brasileira ao samba, né? Conhecido como poeta da vila, o rei do poeta, né? Ele nasceu aqui, olha, aqui é o túmulo dele, tá vendo? Tem uma fotinha dele aqui em cima. Aqui é o túmulo dele. É um túmulo simples, um túmulo bonito, simples. Tá aqui um dia maravilhoso no Rio de Janeiro. Aqui tem uma plaquinha dos anos seguintes, ó. A Noel Rosa, poeta da vila, né? Homenagem do povo carioca e iniciativa da da escola de Grisabel, né? 11 de 12 de 60. Aqui tá o dia que ele nasceu. Ele nasceu em 11 de 12 de 1910. Apareceu em 5 de maio de 1937, né? É, gente, olha só, Noel Rosa, ele morreu muito novo com a doença do mal do século, né? Com tuberculose, com 26 anos. E o Noel Rosa, ele quando foi, amanhã ele pariu ele, botaram alfóptis, hoje é proibido. Tiveram que puxar ele pelo fóptis. Então, aquilo ali deu um problema na cabeça dele. Porque o fóptis é a causa disso. E ele nasceu também com neoplasia, com aquele queixo, malformação no queixo, né? E por incrível que pareça, ele também era uma pessoa com deficiência cognitiva, tinha limitações. Porém, ele era autodidático. Ele aprendeu a tocar os instrumentos musicais de ouvido e a compor, a escrever, e ele ia escrever por si próprio, né? E aí ele deu pontapé inicial no samba brasileiro. É isso. Eu não tenho muito o que falar do nosso poeta Noel Rosa. Eu não entendo muito do samba. Só sei que eu posso mostrar, olha, aonde tá. É logo na entrada do cemitério, tá vendo lá? Aquela entradinha ali do cemitério. É logo na entrada do fundo dele, né? Espero que tenham gostado. Hoje eu vou fazer alguns vídeos aqui pra vocês. E continue aí comigo, tá? Beijo. Até o próximo vídeo.